Estádio Nogueirão, Alasdão Veloso, muita festa, termina nesse instante a decisão da Copa Cidade 2012, o bairro de Fátima é campeão, após vencer o Cirino com o único gol assinalado por Michael, ainda no primeiro tempo, partida concluída, nesse momento os jogadores fazem a festa aqui com a torcida, o estádio Nogueirão recebe um bom público superior a 700 pagantes, e aí, nesse instante os jogadores aqui fazem muita festa, festa Rafael, título do bairro de Fátima? É, Zé, é um jogo muito difícil, como a gente sabíamos, sabíamos que um lance poder decidiu o jogo, uma boa partida, um bom público aí, agora, bom comemorar agora o bairro de Fátima no seu título aí. É esperado assim ser decidido, inclusive com gol solitário aí. Exatamente, é um jogo difícil, duas equipes muito bem postadas e tudo, e sabermos que um lance poder decidiu o jogo, e graças a Deus foi do lado de bairro de Fátima. Aí foi feliz, hein? Exatamente, graças a Deus. Tá bom, obrigado, Naldir. Naldir, deu certo a proposta do bairro de Fátima de fazer o gol e jogar lá atrás, hein? Como você sabe, né, já falou várias vezes na entrevista, que eu tava ouvindo, que eu falo pra dar galera de baixo fazendo o pedeiro. Mas no jogo bonito, os candeiros são acreditados. Mas tá aí a glória. Tá feliz? Muito feliz, rapaz, no título desse aí, o bicho, o cilindro. Tudo bem, ninguém vai ficar o cilindro não, mas tá gostoso demais, né, valeu. Tem um sabor especial, né? Com certeza, a família unida, bateu no sal, no congelador, você é doido, rapaz. Mas a menina, como você tá me chamando de sol, tá aí o mais pra ela que merece. É isso aí, Naldir, valeu, grande zagueirão Naldir, aí, comemorando, comemorando muito. Maurício, esse título do bairro de Fátima, você que entrou aí pra somar, pra compor ali aquela parte defensiva do bairro de Fátima, você, Naldir, o Arnold ali atrás. Qual as palavras aí após esse título, Maurício? Zé Neto, eu queria, em primeiro lugar, parabenizar todo o nosso grupo, entendeu, pelo esforço que teve, jogar todo mundo unido, com força de vontade, entendeu, que o bairro de Fátima é um grupo unido. Tantos que estão jogando, como estão dentro de campo, como estão no banco, que entram, tentam dar o máximo de si pra procurar ajudar toda a equipe e todos os companheiros. Esse título, pra você, tem o sabor especial, Maurício? Rapaz, pra mim, Zé Neto, eu, em dicas de passagem, não tenho força de vontade, mas não tenho mais aquele pique de corrente. Você que já foi um jogador aqui em Lisboa Veloso, sempre na condição de titular e agora tá na reserva do bairro de Fátima, como é que você vê isso? Zé Neto, satisfeito demais, de todo meu coração, e se precisar, vou ficar muitas e muitas vezes, vai depender do professor Demir. Eu tenho que assumir que eu não tenho verdadeira condição de sair jogando. O problema é de ordem física, Maurício? Contusão, os dois tornozelos, o joelho, entendeu? Mas é bom demais, então tem que jogar quem tá melhor, entendeu? E quando eu preciso pra alguém, Maurício? Rapaz, eu dedico, em primeiro lugar, ao grupo do bairro de Fátima, que é um grupo unido, já formado há bastante tempo. Essa torcida maravilhosa, que nos apoiou do início ao fim, e principalmente ao esportista e treinador do time, Demir, que ele merece. Eu também não tava aqui hoje com vocês, era fruto da suspensão ainda, como é que é? Fruto da suspensão, infelizmente. Mas no momento tá ali com a gente pra comemorar, além de ser pra todos nós, é especialmente pra ele. Eu dedico pra ele que ele merece. Obrigado, Maurício, aqui os jogadores agora comemorando exclusivamente, aí jogando o Demir pro alto, Demir muito feliz com isso. Ô, Demir, 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 quase sim. Demir, Demir, tem apoiamento, algumas palavras aqui pro título do bate-papo, Demir. É muita emoção, Vêneto, é emoção demais. Depois eu falo aí, eu dou entrevista belezinha pra vocês. Você quer só mandar um. Você tava lá lá no cima? Aí, até me sento. Eu tava lá, só... E o coração, como é que tava? Emoção demais, emoção demais. Você já esperava esse tipo de jogo duro, como foi contra o Cirino? Com certeza, o Cirino é uma boa equipe. Esperava um jogo duro, sim. Obrigado, Josimar. Josimar, pra você, o que é que representa esse título? Na minha opinião, você é o melhor goleiro do campeonato nessa reta final. O que é que tá representando pra você mais um título pelo bate-papo? Rapaz, é que representa tudo. O futebol pra mim representa tudo. Ser campeão pelo bate-papo, eu já fui um ver, só que eu não era goleiro titular, era reserva. Aí agora, como titular, é mais gostoso ainda. Josimar, esse time do bate-papo, eu verdadeiramente sabia jogar, retrancar, meu irmão. O nosso time sempre foi assim, sempre fez uma boa defesa. E... É isso aí. É o jeito da gente jogar. Como é que você recebe o apoio, o carinho dos teus companheiros que depositavam toda a confiança em você? Eu sempre perguntava, viu, Josimar? E ele dizia, não, Josimar é tranquilo, Josimar é tudo pra gente. Como é que você recebe essas palavras e carinho deles? Pra mim é um prazer muito grande ter o reconhecimento dos meus companheiros, da minha torcida. É muito gratificante mesmo. Então, na futebol, teve sorte ali no primeiro tempo, principalmente, por duas vezes a bola quicou ali na trave e não entrou. Caprichosamente. Pois é, rapaz, pra gente ganhar tem que ter sorte também, né? Tá bom, obrigado. Goleirão Josimar, do Barra de Fátima, também falando aqui, aí o Dourado, falando ao portal Lesbon News. Chega aqui, nesse grande nome do Real Cirino. Hoje não deu, hein, Flávio? Flávio, por favor, hoje não deu. Cirino sai derrotado, jogo duríssimo e o título fica com o Barra de Fátima, Flávio. Primeiro, parabenizar a equipe deles que demonstrou garra, merecer a vitória do nosso time hoje. Não foi nem a sombra do que veio mostrando no campeonato todo. Falta o quê? Falta o mais garra, a terminação, o time apático dentro de campo, e o resultado é assim. Quer dizer, depois que vocês levaram o gol, eu ainda observando, vocês tiveram chance ainda de empatar o jogo, ainda no primeiro tempo, que não acabou não conseguindo. No segundo tempo, a proposta do Barra de Fátima foi recuar, e a proposta defensiva dele deu certo. Pois é, tivemos várias felicidades de chutar duas bolas na trave, perdemos vários gols, eles também tiveram muitas chances, mas eu acho que a gente teve mais chances, mais clara. Mas infelizmente, final é detalhe. E aí, no detalhe deles ganharem. Dá para descrever para a gente aqui, como é que o time de vocês levaram o gol? Fala do setor defensivo, fala do meio-campo, como é que você viu? Eu observei o meio-campo derrindo alguns passos ali. Primeiramente, o nosso meio-campo hoje não jogou, porque para o ataque conseguir fazer gols, o meio-campo tem que funcionar, que é o coração do time, é o meio-campo. E a jogada do gol, infelizmente, o Piel ganhou do nosso lateral direito, cruzou, o zagueiro ficou em dúvida com o lateral esquerdo, e o Maite chegou e fez o gol. E o segundo tempo, faltou, na sua opinião, o que para o Cilin chegar ao empate? Faltou mais personalidade, acho que uma final, acima de tudo, tem que pegar, botar o coração, botar o coração na ponta da chuteira, vontade. Só foi isso, o time deles foi mais aguerrido e conseguiu sair com o coração. Obrigado, Flávio, esse grande zagueiro do Real Cilin, agora o pessoal está aqui, depois de ter perdido o título, eles estão conversando, nesse momento a gente vai pegar aqui o depoimento. Ronaldo, está falando. Ficamos em segundo lugar também não é ruim, tinha 14 times, ficamos em segundo, certo? Os últimos cinco campeonatos tivemos na final, isso quer dizer que vale, cara. Vamos levantar a cabeça, estamos tristes, mas um pouco alegres também. Vamos levantar a cabeça, vamos pensar no próximo campeonato, vamos treinar. Daqui a 20 dias, vamos marcar jogo, vamos continuar. Vamos jogar em Valença, em Barro Duro, onde tiver. Em levantar a cabeça, vamos jogar. É isso aí, cara, quem quiser falar, pode falar, já falei o que tinha que falar. Eu só queria dizer para vocês aí, Leme. Estou muito feliz, apesar de não era do jeito que eu queria, estou me dizendo que estou me despedindo de Elasbon. Este foi o meu último campeonato, pelo Real Cilin. Quem disse? Eu estou parando. Não. Não, estou parando, é uma decisão que eu já tomei, eu tinha falado. Eu estava lá do começo do campeonato, e eu acho que eu deixei alguma coisa aí de bom para vocês. Espero isso mesmo, Leme. Está parando. Valeu, cara. Valeu, valeu. Tem que repensar isso aí, ó. Vamos lá, vamos lá. 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 Jogai com nós, pecadores. Agora é na hora de nossa morta também. Aí foi um final de muitos. Eu já ganhei muitas e perdi muitas. Isso não existe não. Terminou o jogo, que é isso. Vocês são um herói também, rapaz. Levanta essa cabeça, rapaz. Que porra é essa, rapaz? Ora, rapaz. Um, dois, três, tiro. Ô, Ronaldo, quem é que vai persuadir aí o Tássio? Diz o que ele falou dessa proposta de parar de jogar. Eu acho que ele falou na hora, no momento de emoção. Emoção, ele vai jogar. Eu tenho certeza que ele vai vir jogar com a gente. Como é que você analisa essa derrota do Real Cilindro nessa decisão? Um dos melhores jogos pra mim desse campeonato. Mas a derrota pra vocês, o Bar de Fátima, teve, na minha opinião, no segundo tempo principalmente, uma proposta defensiva que já havia se formatando nos jogos anteriores e o Cilindro não conseguiu furar esse bloqueio. Zé Neto, como eu acabei de falar aqui com a turma, nem sempre ganha o melhor, certo? Você viu aí que todo mundo viu que a gente tentou jogar. Foi três bolas na trave, perdemos gols. Eu acho que foi superior ao time dele, certo? Nós jogamos bola. Faltou a bola entrar. Ele não estava no dia dele, não? É, eu acho que é isso aí. Faltou um pouco de sorte, certo? Porque jogar, ele jogou. Agora você, com toda a sua experiência, passou pro grupo que não pode parar. Tem que continuar. Não pode parar. Daqui a dez, cinco dias, dar um descanso aí. Vamos marcar jogo, fechar o grupo. Tive uma folga, vamos jogar e continuar. Isso vai parar pro próximo ano e reforçar o time. Nós tivemos muita perda, cara. Agora na reta final, você sabe que eu até, na outra reta de vídeo eu falei pra você, que tava jogando, devido ao jogador que viajava. Hoje, por exemplo, ficamos sem pé de reposição, certo? Então, isso eu acho que tem que reforçar o time. Alguns disseram que o Cirino tem um bom time, uma usena boa, mas, entretanto, deixa a desejar no banco. Você concorda com isso? É, eu acho que o fato do pessoal ter ido viajar, nós, Hernandes, Antônio, três, quatro jogadores viajaram. Então, isso aí já, o, 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 o lateral, o nosso, aquele aqui do mato, não, o outro, viajou, não sei se o nome, no momento que não falha o nome. Então, o quatro jogador nosso, hoje, ainda pra estar no banco, não tá. sem contar uma perda que nós tivemos no jogo passado, já tava desfocado o banco, o jogador foi expulso, então, eu acho que, mas mesmo assim, nós jogamos superior, certo? O que tava dentro, jogaram bem, eu acho que faltou o mesmo, o fato do... Você tá satisfeito pela campanha do Cirino? Satisfeito. Tô satisfeito. Eu quero que, eu gostaria de sair daqui com a vitória. Eu gostaria de sair com a vitória, mas, tô satisfeito pelo volume de jogo que a gente apresentou, certo? Todo mundo que tava na arquibancada, aí, que nós jogamos pra ganhar. Me recuou, foi pra cima, perdemos gol, faltou um pouquinho de sorte. Tá bom, obrigado, Ronaldo. Ronaldo Alves, um dos atletas mais experientes desse grupo, do Real Cirino, perdeu a decisão para o bairro de Fátima por um gol a zero, gol marcado no primeiro tempo pelo jogador Maicon. E aqui tem, no banco do Real Cirino, clima realmente de tristeza, é uma moçada que não tá, tá um pouco triste aqui, Ferreira. Ferreira, não deu pro Real Cirino hoje, hein? É, não deu, mas a gente, a gente trabalhou aí, os meninos trabalhou aí, pra gente conseguir esse título aí, pra dar uma homenagem ao Paulinho, que faleceu, que jogava nosso time. Não foi dessa vez, não foi dessa vez, mas a gente falamos aí, falamos pro nosso jogador aqui do Cirino, que não pode abaixar a cabeça, é, trabalhar pro outro ano, vir mais forte ainda, e, sempre, cinco final com o Cirino, disputa, é médio que... Você tá com esse grupo ainda? Com certeza, que o Cirino agora é, faz parte da minha família agora, então, vou trabalhar aí, o que eu puder, de trazer de jogador pra ajudar o Cirino, eu vou trazer. Ô Ferreira, por que que o Real Cirino não teve o mesmo volume de jogo, de partidas anteriores, que aqui nesse estádio observante? Olha, o cara aqui é diferença, porque, tem que ver que diferença de meio de campo, o time dele... O meio hoje percou, na tua opinião, o meio... Um pouco, porque tem que trabalhar a bola, a bola pra gente só chegar no ataque por cima, então, como a zaga dele era alta, no segundo tempo, foi o que a gente, eu falei por mim no meio de campo, é, colocar a bola por baixo, trabalhar a bola por baixo, foi o que a gente conseguiu, você viu, a gente chegou várias vezes na área. Tava difícil pra ele entrar ali, Com certeza, então, não era pra, não era o nosso dia, então, o Barra de Fátima tá de parabéns, e o Cirino, também tá de parabéns, especialmente a torcida do Cirino, que tá de parabéns também, que... O que você acha que você passa a levantar a cabeça? Com certeza, é, falei aqui pros, pros meus companheiros aí, que, batalhar, não deixar de jogar, fazer amistoso, e, e, agradecer também a, a torcida do Cirino, que, me acolheu lá, desde o ano passado, fomos campeão, e esse ano não deu pra ser campeão, e, e, fiquemos em segundo lugar, mas, no próximo ano, o Cirino vai, vai vir mais forte ainda. Tem que valorizar esse vice-campeonato? Com certeza, com certeza, a gente queria o primeiro, mas não deu, mas, segundo lugar, é bom, não é ruim, porque, o Cirino tá com cinco anos que chega na final, então, é médio sabendo que o Cirino, é um bom time. Sem dúvida, com certeza. Obrigado, Ferreira, obrigado. Pedrinho, Pedrinho hoje não deu pro Real Cirino, Real Cirino perde essa decisão, para o Barro de Fátima, você analisa de que maneira, esse revés do teu time, diante do Barro de Fátima, Pedrinho, eu, Dourado, Porto Ales Boninhos, boa tarde. Boa tarde, rapaz, a gente jogou até melhor do que eles, a gente pecou, numa bola que foi, e tomei um gol. Qual que é o lance, dá pra descrever? Lance do gol deles. É, tinha dois contra um lateral nosso lá, aí ele jogou a bola nas costas lá, e eu tava na sobra, aí o lateral nosso aqui, esquerdo, não acompanhou. Aí o cara, teve a saída de alguns jogadores da equipe, inclusive você, teve viajando, retornou, isso de certa maneira, quebrou um pouco do ritmo, te retirou um pouco do bril do plantel do Barro de Serino, na tua opinião? Não, sempre o Serino, quem tiver, tanto faz eu, como qualquer um, dá conta do recado. Qualquer um dá conta do recado, o Serino é assim, produz muito jogador bom, todo jogador que vem pro Serino é forte. Agora o Real Serino insistiu até o fim, agora o gol não veio, o gol não veio, bola na trave, pegou umas quatro vezes na trave, porque não é pra nós lhe. Obrigado, Jô, você ficou emocionado bastante, chorou por quê, Jô? Cara, jogando a superação, você bem sabe, não tô na minha forma física ideal, e eles tiveram sorte, num erro do nosso defensivo, eles concluíram, a bola do jogo foi aquele gol, depois se postaram bem atrás, e numa tarde feliz do goleiro Josimar, tirou umas bolas que a gente já cantava o gol. Foi um grande jogo, hein? Grande jogo, jogo de final, jogo realmente de final, você viu que a gente procurou o gol o segundo tempo inteiro, mas não deu, cara. Hoje a intenção era principalmente homenagear o Paulinho, mas não deu certo hoje, pelo menos. Não, hoje não deu certo, Zé, mas mais pra frente a gente vai continuar esse trabalho, é como se diz, a gente queria que levar pra lá, pra ficar mais, uma coisa mais simbólica, mas o Bar de Fátima foi merecedor, que ele também tinha grandes amigos lá no Bar de Fátima, tinha no Bar de Fátima, isso aí serve pra ele também, de qualquer forma, é bem-vindo pra ele. Tá bom, obrigado, obrigado, Jonsson, jogador do Real Cirino, também comentando, dando o seu depoimento, falando a respeito do que foi esse resultado, adverso para o seu time, perdeu por um a zero para o Bar de Fátima, que continua aqui, tá ao centro do campo, já com a taça, foi entregue simbolicamente pra eles fazerem aquela comemoração, a premiação só será mais tarde aí, a gente vai chegar aqui pra conferir. Muita festa ainda, muita festa desses jogadores, inclusive, inclusive tá aí, Eduardo, Eduardo emocionado por esse tipo, Eduardo? Com certeza, era um objetivo do Bar de Fátima, a conquista, até enquanto, o jogo foi um jogo bem disputado, Cirino, equipe grande, esperava um jogo desse tipo, que foi hoje, não, tarde? Com certeza, porque eu sempre recebi atenção na sua de finais, na semifinal, todos foram jogos duros, fizemos o gol, aí o Bar de Fátima tinha bate-papo retrancado, justamente, nós cometemos naquele momento, faz parte do jogo, faz parte do jogo, perdemos o atacante, fomos obrigados a jogar adequadamente, era um serve, como você viu, era um bate-rebote, era defesa contra ataque, aí no final de cor, nós conseguimos o nosso olhar, o Chelsea da Liga dos Campeões, e falou assim, justamente, o Chelsea era ataque contra defesa, e ele saiu vitorioso, assim como o Bar de Fátima, e queremos dedicar essa vitória, ao treinador Demir, que estava fora, e ao Paulinho, que estava morando muito, que ele entrou aí, com certeza, tem uma dedicação também para o Paulinho, que era do lado do Sirino, é do Sirino, um guerreiro, tinha muito amigo aqui no Bar de Fátima, tinha muito amigo no Bar de Fátima, era amigo de todo mundo, e para você ver aí, isso aqui é para ele também, obrigado, obrigado, treinador Eduardo, mais uma vez, na ausência do Demir, esteve, esteve, à frente da equipe, esteve ali no banco, orientando, a equipe nesse momento, aqui os atletas estão posando, para fotos, ali o Gabriel, chegou se achando todo, o Gabriel, olha aí, o Gabriel está saindo da foto, Gabriel, você está se achando, meu irmão, foi esse título legal, é emoção demais, o primeiro ano aqui, mas é gostoso demais, fazer parte dessa galera aqui, sem dúvida, esperava esse título aí, só esperava, esperava, só não esperava, que ia ser tão sofrido, mas aqui é que nem o Corinthians, quanto mais sofrido, mais gostoso, não entrou nessas últimas partidas, mas ficou contente, lá no banco, contente, do banco, lá, o pessoal que está lá, o pessoal que está jogando, a força é a mesma, todo mundo gritando, incentivando, apoiando, e é isso aí, o resultado do trabalho está aí, aqui é o título. Obrigado, Gabriel, o Gabriel, jogador do bairro de Fátima, também falando, aqui é o Eldorado, falando ao Portela Esbon News, vamos chegar agora, o professor Valdique, uma dos membros, dessa comissão organizadora, professor Valdique, fechando com chave de ouro, essa Copacidade, gostaria aqui, que você, na condição de um dos membros, da comissão, comentasse, como é que você viu aí, o percurso dessa Copacidade, que começou, no dia 12 de fevereiro, ele está culminando hoje, no dia 10 de junho, com a festa aí, daqui do Bairro de Fátima, boa tarde. Boa tarde, olha, graças a Deus, está tudo dentro dos conformes, né, a gente entrou aqui, para organizar o campeonato, teve dificuldade do início, mas com a evolução, dos jogos, a gente foi, cada vez mais, aprimorando, e sabendo que, essa décima Copacidade, seria, uma Copa, certo, de igual, as outras, que já, que já aconteceu. De modo que você está satisfeito. Claro, né, deu um frio na barriga, quando o doutor Désio pediu, para a gente fazer essa Copa. Eu jamais... De que maneira, essa incumbência? Olha, eu não queria aceitar, né, como eu trabalho com jovem e criança, né, a gente recebeu uma classe adulta, sempre o novo, dá um frio na barriga. Mas, com o tempo, a gente vai acostumando, com a ideia, e graças a Deus, está aí. O que chamou a atenção desse torneio, foi principalmente a premiação? A premiação e a inovação de vários vidros, né, a gente, eu, eu, quando cheguei aqui, gostei de mudar tudo, entre aspas, né. A questão dos cartões, foi o mais polêmico, né. Mas, e graças a Deus, que você sabe que, no início, o pessoal até falou pra gente, que não era certo, mas você viu que, melhorou muito, em termos de vendedores. Você acha que eles absorveram isso, essa ideia da comissão, como é que você viu o comportamento do jogador, depois disso que foi colocado aí no regulamento? Olha, cada dirigente, ele levou pra seu clube, as ideias dos cartões. Claro que, de início, ele não a tolerava, e só saia reclamando da arbitragem. Depois, ele vai acostumar dizendo, que os cartões, seriam fundamental, em qualquer tipo de situação, em que deveria ser, como dizer, em termos de, de pontas, as coisas a mais. Então, em termos de tirar o time, os cartões seriam em primeiro lugar. Senhor Valdir, um dos fatos que deixa a gente satisfeito, nesses campeonatos de futebol de Lisboa, é a torcida principalmente. Hoje a gente viu o caso cheio, rapaz, primeiramente, a gente tem que agradecer os dirigentes, a colocar o time, e você sabe, principalmente, a torcida, a torcida voltou, tanto com as mulheres, como com as crianças, né? A gente só deve ver quem vem aqui, e festa, né? Sem problemas, sem confusão. É uma maravilha, e agradecer você, você, mas o Garequinha, o Cícero, graças a Deus, estiveram aqui com a gente, gratuitamente. Eu aceito tudo que vocês fizeram, graças a Deus, a gente não tem nenhum, a política a gente deixa, fora de estado. Deixa de lado. Deixa de lado, quem quer fazer um bom campeonato, junto com você, e você que é amigo, desde infância, a gente não deixa sair de lado. Professor Valdir, que os torneios vão continuar aí, os campeonatos? Próximo agora, Copa Alvoral, depois o Futsal. E já tem... Já é 16, agora o Copa Alvoral? 16 ou 17, nós vamos falar com ele, para a gente saber andar direitinho, mas já está tudo, tudo dentro dos padrões, depois 15 dias. Futsal também? 15 dias começa o Futsal, dentro de Anviluz, no sábado, porque o Copa Alvoral, a gente vai fazer só de domingo, essa dada que a gente está pedindo, para começar a sexta-feira, é só a questão da gente fazer, a festa com a arbitragem, porque a gente não quer que a arbitragem beba, uma manhã e a tarde... Vai ter uma confraternização depois? Se Deus quiser. Professor Valdir, que no final, a sua consideração, algo que você gostaria de dizer, para os dirigentes, para o torcedor lesionista, fica à vontade. Pô, tudo, agradeço todos, todos, eu como, eu sou só um membro da comissão, imagina a pessoa que vai colocar o time de domingo, já pensando, mas a pessoa que vem de fora, e no próprio jogador, meu amigo, é difícil, eu agradeço todos, 14 times, agradeço a torcida, agradeço a imprensa, tudo, tudo, aí existe, existe a picuinha, mas a gente deixa de lado, o que importa é o trabalho, então ela não vai gostar de prazer. De pró e contra, você prefere citar os prós, Ah, rapaz, claro, claro, meu pai tem que falar uma coisa, a gente não quer 100%, cara, nem Cristo ia 100%, claro que ele é, mas para a população ele não é. Tá bom, obrigado, professor. Meu amigo Goiha, Adonias Oliveira e Silva Goiha, por favor, eu gostaria que você fizesse aqui um ligeiro comentário, um balanço do que foi essa capacidade de Elasboa Veloso, especialmente no que se refere a arbitragem, você na qualidade de diretor, como é que você viu o percurso dessa capacidade de Elasboa Veloso Goiha? Boa tarde. Boa tarde, Daneto. Daneto, o que eu posso analisar, o que eu posso analisar, é que foi, entre erros e acertos, a minha equipe acertou mais do que errou, como é que você avalia esse trabalho da tua equipe, e principalmente esse critério que foi colocado em relação os cartões, que foi a regra imposta e colocada no regulamento. Isso foi o principal ponto mais polêmico do torneio, Goiha, na sua opinião? Daneto, foi muito criticado, foi um dos pontos mais polêmicos que foi esse critério de desempate no cartão. Só que eu, pelo que eu pude avaliar, entendeu, coibiu muita violência. Nós tivemos um campeonato de 34 jogos, se eu não me engano, e foi 12 ou 13 expulsões. Goiha, em relação à continuidade dessa equipe de arbitragem, já que sondaram para mim que vem outros corneus aí, rurais, tudo que vocês estão juntos? Com certeza, Neto, a minha equipe de arbitragem, com certeza vai continuar a mesma equipe, compreendeu sábado, dia 16 a gente inicia, já temos jogos, primeiro jogo da abertura do seletivo rural, vai ser na localidade de e-mails, e eu estou contando com a mesma equipe de arbitragem, eu espero que eles não vão dar para trás, me abandonar agora. Como é que vocês chegaram ao consenso de Arto Central da partida de hoje, por sinal fez um bom trabalho, o Rogério, mas muitos estavam cotando aí, o Pelé, o Gé, como é que foi a conversa, o consenso para se chegar ao Arto Central? Não, Zé Neto, não houve nenhuma conversa e nenhum consenso, é aquele, a decisão é sua. Decisão minha. a decisão foi minha, entendeu? O que eu pude avaliar é não desmerecendo nenhum dos outros, todos os três estavam preparados, entendeu? Mas é para evitar algumas coisas, polêmicos, você sabe que equipes quando vão para... Eu fico criticando, eu disse para eles que equipes não mandaria no meu trio de arbitragem, no meu quadro. Meu caro Goi, como é que você viu o comportamento do jogador lesbonense, você que já foi Arto, você que já trabalhou aqui nessa Copacidade, inclusive apitando decisão, como é que você viu o posicionamento do jogador lesbonense dentro das quatro linhas? Mudou, precisa haver uma melhora também. Zé Neto, eu te digo, para mim, eu estou surpreso com a mudança, houve uma mudança muito grande. O comportamento dos jogadores dentro de campo hoje, nesse campeonato dos zemos, para mim, eu fiquei surpreso. Mudou muito, não sei se... Uns acham que o critério do cartão, né? Foi muito... É muito rigoroso para muitas equipes, esse critério, mas para mim, eu acho que ajudou muito. O jogador pensava duas vezes antes de cometer uma falta de violência. Pé, o meu caro goia, muitos falam em relação a punição para a árvore. Ah, tem punição para jogador, para dirigente, por que não tem punição para apitador? Como é que você... Qual o teu posicionamento em relação a isso? Zé Neto, existe punições para apitador? Desde quando? A gente tem uma liga. Nós não temos nenhuma liga. E aqui, todos nós, entendeu? Somos amadores. Então, eu... Não vai punir a árvore? Não, não vi, eu não vi o erro, nem um erro grosseiro para punir nenhum árvore. O único erro... Você descende uma reciclagem para arbitragem local, um louco que diz assim, ah, esses juízes daqui de Lezão precisam passar por curso por uma reciclagem. Você acha que realmente precisa isso? em relação ao trabalho para melhorar mais? Com certeza, merece sim. Você idealiza isso? Idealiza sim. É uma das minhas primeiras... Minhas primeiras coisas que eu vou fazer agora é pedir um curso de arbitragem. Eu me trazei para que eu... Eu já participei de curso de arbitragem, mas eu tenho um juiz aqui que trabalha comigo, com os bandeirinhos e tudo, que eles nunca participaram. Então, é importante, entendeu? Que eles participem de um curso de arbitragem para que eles possam fazer coisas melhores. Porque aqui eles dizem, ah, eu sei tudo, você não sabe nada. Você nunca sabe de... Tatu e Júlio foram os dois que não trabalharam como arte central. Como é que você vê isso? Até por opções deles mesmos. Entendeu? Opções deles mesmos. Até agradeço eles, porque o cara, quando ele não está preparado para a coisa... se eles quisessem trabalhar central, você escalaria? Com certeza. Com certeza. Competência eles têm. Como os auxiliares, bons auxiliares, não tenho o que dizer... Aliás, não tenho o que dizer de minha equipe de arbitragem. Nenhum. Você ficou satisfeito com tudo que tua equipe protagonizou no campeonato? Com certeza, Zé Neto. Eu estou feliz na minha equipe. Não tenho de que me queixar deles. A minha equipe de arbitragem... Como eu falei para você no começo da entrevista, entre erros e acessos, eu diria que 85% de acessos. No final, fique à vontade aí para fazer a sua consideração, os seus agradecimentos, esclarecimento, algo que ficou pendente, algum posicionamento. A gente quer agradecer. Zé Neto, eu só tenho que agradecer à minha equipe de arbitragem, as pessoas que trabalham comigo, pedir desculpa a eles se eu errei em alguma coisa, que a gente não tem jeito, todos nós somos humanos, ele é pacífico de eles. Vamos ter uma comemoraçãozinha, Zé Neto, como é que é? Vamos ter uma comemoraçãozinha, sim. Marcar a data, inclusive está previsto para o dia 17. Se tudo ficar conceito, eu vou fazer uma comemoração com eles. A comissão com a arbitragem, coisa que quem nunca viu aqui, estamos vendo. E a tendência é melhorar mais, é mudar. Tá bom, obrigado. Muito bem, com a entrevista com a Dona Nils Oliveira e Silvio Goi, a gente encerra o trabalho aqui do estádio Nogueirão, nessa grande decisão da Copacidade de Elasbão Veloso, deu o bairro de Fátima na cabeça, 1x0, gol do Maico assinalado no primeiro tempo, num lance realmente de oportunidade, aproveitando também, por que não, uma falha ali do setor de meio campo, erro de passe, e culminou no contra-ataque, o Pial cruzou a bola na grande área, e lá na confusão, o Maico foi feliz e fez aquele que foi o único gol dessa partida, assinalado aos 41 minutos do primeiro tempo. O trio de arbitragem esteve formado com o Rogério Gomes da Silva e os seus auxiliares, Carlos Alberto dos Santos, o Pelé, e Jerry Adriani Lopes. A renda da partida foi a melhor do campeonato, isso já era previsto realmente, R$ 1.540,00, um grande público, hoje à tarde aqui no estádio Enéas Nogueira, o Nogueirão. A Copacidade de 2012 chega ao seu final com o título do bairro de Fátima, do estádio Nogueirão, para Eldorado FM, Portal Elasbão News, repórter José Neto.